A cada dia é mais difícil se manter uma banca com revista. Eu penso todo dia se eu mantenho ou não as revistas. O que está acontecendo é que muitas estão se transformando em lanchonete. O futuro vai ser, eu acho, cada vez mais digital, e menos analógico. Como é que você acha que isso vai impactar no negócio banca de jornais? Já está impactando. Eu acho que a gente vai ter que se habituar a isso e tentar se adaptar a essa realidade aí, da maneira que você puder. Banca de revistas sempre será necessária. O que é que elas têm que inovar em termos de futuro? O futuro? Oferta de valor. E o que é oferta de valor? Entender o que é importante para aquele cliente, naquela redondeza. Porque as pessoas, às vezes, vêm de longe, de carro, e dão uma paradinha para fazer aquela compra daquele produto de conveniência que ele sabe que tem na banca. É um futuro, assim, muito difícil. O nosso ramo realmente é muito difícil. A gente vê na cidade, por onde a gente anda, a gente vê muitas bancas fechadas. Eu acho que a única saída é trabalhar mais, desenvolver mais tecnologia. É Instagram, é Zap, é Facebook, é entrega a domicílio. É ter um serviço diferenciado. O que é necessário é que esse empresário esteja mais preparado, com mais conhecimento. E esses negócios, eles precisam se modificar, inovar e oferecer produtos e serviços de acordo com o que o mercado está demandando. Hoje o cliente está muito em rede social, hoje a rede social é o que domina. Então, se você não seguir o mercado, seguir a tendência de rede social, você não consegue atrair o mercado. E, possivelmente, não consegue vender ou botar para frente o seu negócio. E, possivelmente, não consegue vender ou botar para frente o seu negócio.